E a chuva ainda marca presença nesta quinta-feira aqui em Três Lagoas. A máxima hoje é de 27 graus e pode chover a qualquer momento. E amanhã o tempo fica firme em várias cidades aqui da Costa Leste. Mas para a Naíba ainda tem chuva, viu gente? Três Lagoas, Aparecida do Tabuado, Brasilândia, Água Clara e Inocência. O tempo fica nublado, mas não tem previsão de chuva. E as temperaturas amanhã então ficarão assim. Meu diretor, por favor, colocamos na tela então como fica o tempo. Agora são imagens, né? Imagens lá de fora, tempo nublado. Ontem caiu muita chuva aqui em Três Lagoas. Na nossa capital também uma chuva muito forte por lá. Então fiquem atentos aí nos bairros que vocês moram, né? Bom, tempo nublado, fechado. E assim seguimos para saber como que fica as temperaturas amanhã, sexta-feira aqui em Três Lagoas e toda a região. Três Lagoas então 28 graus, Brasilândia 28 graus, Água Clara 29 graus. Tem esse solzinho aqui porque o sol aparece a qualquer momento, porém o tempo fica nublado na maior parte do dia, viu gente? Vamos para a Aparecida do Tabuado, máxima de 26 graus. Paranaíba tem chuva por lá, 27 graus. Inocência, 26 graus. Israel é com você. E aí E aí